Representantes dos estados da Amazônia Legal, que compõem a força-tarefa de governadores para o clima e florestas, o GCF, recebem capacitação sobre redução por desmatamento e degradação florestal, denominado REDE+. O evento, organizado pelo IDESAM e GCF Brasil, dissemina o conhecimento sobre REDE+, para atores governamentais, não governamentais e tomadores de decisão no Brasil. Como combater o aumento do desmatamento, como promover a redução do desmatamento, combate as mudanças climáticas, especificamente este treinamento está tratando de sistemas de monitoramento para o desmatamento e níveis de referência para os estados poderem avançar com a sua contabilidade e geração de créditos de carbono. No Brasil, seis estados compõem o GCF. Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará e Tocantins, além de dez outros países. Os encontros são realizados sempre em estados e países diferentes. Aqui no Amapá, a troca de experiência entre os especialistas prevê desafios e oportunidades sobre regulamentação do REDE+, processo de consulta pública, sistema de alerta do desmatamento, a apresentação das atividades e iniciativas do Estado, finalizando com a visita técnica ao pró-extrativismo do Amapá no município de Mazagão, programa piloto que demonstra as boas práticas no Estado. O programa visa fomentar as cadeias produtivas do Estado, como a castanha, o cipotitica, a madeira e o açaí. Os produtores recebem para executar os seus serviços, além de garantir a preservação da floresta, o que faz deste programa o primeiro com o pagamento de serviços prestados, serviços ambientais do Estado. O manejo e o extrativismo da forma adequada, ele preserva, ele conserva a floresta. Então a conservação da floresta permite que os nossos estoques de carbono continuem na floresta. O Amapá tem cumprido sua parte, contribuindo com as ações de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa, assim como os outros estados que também contabilizam avanços. Houveram diversos avanços, o GCF é uma plataforma colaborativa, então a função dele é promover intercâmbio de informação, troca de experiência entre estados. Por exemplo, o Estado do Acre já tem uma lei aprovada de serviços ambientais, então todo um mecanismo, um programa que visa fomentar atividades que levam à redução do desmatamento. O próximo encontro do GCF ocorrerá em agosto em Belém do Pará.